Bem-vindo ao canal Futebol Brasil, aqui você fica informado das principais notícias do mundo do futebol. O Botafogo tem interesse na contratação de Marcelo, que deve sair do Real Madrid no meio do ano. Segundo o perfil Tu Estrela Te Conduz, no Twitter, o clube quer se reunir com o lateral para saber se ele cogita voltar ao Brasil. Já o canal do Fabiano Bandeira, informa que o alvinegro volta a conversar com o Astro. Segundo o Fabiano Bandeira, o Botafogo já conversou anteriormente com Marcelo, mas a situação não é simples, pela questão familiar e por o jogador poder preferir ficar na Europa. O canal diz que o lateral já está mais, mais maleável, mas a vinda não é fácil. Há possibilidade de o Botafogo oferecer um projeto que envolva o pós-carreira do jogador. O clube conta com o investidor americano John Testor na SAF. Botafoguense, Marcelo tem 33 anos e ainda sonha em encerrar a carreira no Real Madrid, da Espanha. Deixa nos comentários o que achou dessa notícia, obrigado por assistir, deixa seu like para ajudar o canal. Até o próximo vídeo.